É chegada a hora do cumprimento das Escrituras. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão? Hoje é um dia especial. O dia que os cristãos relembram a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. Muitos sabem que a arte imita a vida. E nesse período do ano, diversas obras cinematográficas e teatrais ganham destaque. Grupos de atores se juntam para emocionar e lembrar a memória de Jesus Cristo. Uma peça em Itaitinga reúne 120 artistas do grupo Acauan. Eles começaram a ensaiar desde dezembro do ano passado. Já são 17 anos apresentando o espetáculo. O Acauan vai fazer 34 anos agora em maio. E a gente, desde 2000, começou o processo da Oficina da Paixão para montar o elenco. Que protagonizou a primeira Paixão de Cristo que aconteceu em 2002. De 2002 para cá, nós tivemos duas paradas. Por conta de que um ano a gente ganhou o ponto de cultura do Estado. E a gente teve que dar uma parada, dois anos sem ter. E os outros foram na pandemia. Mesmo com pandemia, a gente fez em 2019. E depois a gente parou e retomou aqui nesse espaço que a gente está agora. O espetáculo vai acontecer aqui, no campo da Ponta da Serra, no sábado às 8 horas, em Itaitinga. Trabalhar em um momento tão marcante para a vida de muitos cristãos exige, além de talento, muita responsabilidade e desafios. Porque cada cena que eu vejo, eu lembro dos ensinamentos que a gente estuda para fazer. Eu lembro dessa compaixão, desse amor que ele tem e que ele espalhava isso de forma gratuita. E a gente acaba trazendo para a nossa realidade. A gente percebe que essa ausência desse sentimento é que é condutora de todas essas dificuldades que a gente passa no dia a dia. Para mim, assim, é sempre uma honra, apesar da minha devoção por Maria, né? E contar a história dela, que é muito triste, né? E os desafios é agradar o público. O nervosismo, ele acaba existindo naturalmente, né? Mas quando acende a primeira luz, ele tem que passar. Aí o show sai de cena e entra realmente o Nazareno, como chama. Esse momento, ele é incrível. Eu degusto essa apresentação cada segundo, porque eu realmente amo fazer essa personagem. Ai, cada ano é a mesma emoção e se renova aquela emoção, né? A expectativa é grande. Um momento de reflexão, caridade e fé. A Semana Santa conta com algumas tradições para as famílias cristãs. E prestigiar espetáculos com certeza é uma delas. Para quem não conseguir comparecer, o grupo fará a transmissão ao vivo do evento, no Instagram, Facebook e YouTube. A importância é muito bacana, porque eu digo para o nosso elenco que essa peça não é uma peça qualquer, né? É um espetáculo que foi baseado no maior amor de Deus pela humanidade, quando ele dá o seu filho para se entregar por nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto